O que é o Bíblio, né? Olha quem tá aqui comigo aqui, ó. Os cabas que sabem fazer forró. Nós temos aqui um pernambucano e um segpano. E eles vão se enfrentar agora pra saber quem vai ser o grande campeão. Tá aqui o pessoal dos cards, podem vir pra cá. O card de Zé Vaquero traz também o card de Lulinha pra mostrar ao Brasil quem vai se enfrentar nesse duelo. Nesse duelo das vozes. Nesse duelo que hoje se transforma no duelo da munheca. No duelo de derrubada de boi. Brasil! Aqui, Brasil, o card do Zé Vaquero. Traz o apresentado pra vocês. Pode vir também pra cá o card do Lulinha. Ele sabe cantar atuada. E tem a genética de nós, que é de correr boi no mar. E a galera tá pronta, preparada e tá querendo. E quem quer ver derrubada de boi aí. Brasil! É espetacular de verdade. Valeu, minha galera rochada. Vamos embora. Atenção. Agora, é agora que a música invade a baquejada. O forró acaba de invadir a pista de competição. Agora, é um embate bom também. É o mesmo nível pelo treinamento que a gente vê. Pelo que a gente vê o desempenho dele nas pistas. Pouco tempo de pista também. Agora, vai ser um detalhe também. Um grande, uma grande disputa. Com certeza. Vamos lá, Rodrigão. Tá pronto aí, Rodrigo. Tá pronto o Vinibergue aí. Vamos lá, Vinibergue. Aí vem a capitão da irrigação nacional, Petrolina. Segunda maior cidade do estado de Pernambuco na pista agora. Aí vem o representante da banda recordista de público nacional. Ele saiu de Caninello, São Francisco, para ser reconhecido em todo o Brasil. O fenômeno musical, o Lulinha na pista agora. Representa a Torta Eventos Petrolina. Primeiro de junho, Parque Doutor Geraldo Zeyla. Prêmio Munheca de Ouro. Campeonato Bet-Vip Portal. Vem o Sérgio Pano representando o Pernambuco na pista agora. Gol de Eternal Bif, Lulinha na pista. Ele vem, ele vem montando o Gol de Eternal Bif. Vem lá, aí vem o Lulinha. Autorizou, autorizou o Lulinha Jair. Representando a família da maquiagena brasileira. A família da música. A família que representa o mundo dos esportes aquáticos do Brasil. Vai, Lulinha. A sua volta na câmera. Vou olhar a volta, Lulinha. Chega pra cá. Segura, 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 segura. Valeu, boi. Valeu, boi. E o representante do Pernambuco partiu na frente. Vez, valeu. Ó, ó, Bruno. Sim. É, sobre o regulamento aqui dos cinco minutos. É o seguinte. Cada vaqueiro que corre, quando uma dupla correr e a outra correr, eles têm cinco minutos. Exatamente. Mas, quando a dupla entrar na pista pra correr, a dupla consecutiva tem que entrar após, no pé, no, de um minuto. Ok? Beleza. Quando a dupla entrar pra correr, a próxima já esteja de luva apertado o cílio pra correr no... Olha a pista agora. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Ele tem que matar o boi pra empatar. Autorizou. Aí, verso o Zé. O Zé Vaqueiro autorizou. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Aí vai. O representante da música e do forró. Ele que recebeu, pegou, segurou as grandes, uma oportunidade da vida. A sua volta na câmera do boi, der pra falta aí. Valeu! Valeu, boi. Valeu, boi. Com esse adulto, a gente termina o primeiro boi de cada dupla. Eu vou dizer a você. Eu não sabia que Zé Vaqueiro sabia derrubar a boi desse jeito. Meu amigo, Zé Vaqueiro no Parque Vitória e Cristo tem um show. Eu acho que foi o Romero Urquiza que açoitou ele lá em Vitória. Certeza. Pergunta a WS Safadão que ele fez no Avatar lá no Empacadinho, no Ceará. Pois, eu já vi. Acabou com o gado. Eu já vi que o bicho tá fedendo a onça. Igual o suvaco quando veio. Fedendo, viu? Quente que só barquinha de ferreiro. Esse é David Brasil, o ícone do Brasil, hein, Brasil? Ele vem montando, vive até não. Vai no boi. Ele volta a gole até não, vive pra sua volta na câmera do boi. Dá pra fazer, valeu! Valeu, boi. Valeu, boi! Segura o Vaqueiro! Eita, menino, que os homens tão afiados, rapaz! Tão pesada de férias! No linha que veio representando o Top Eventos, SS One, o Parque do Dorgerado, estrela Petrolina, fez valer também no seu segundo gol. Isso, já entra imediatamente pra gente poder continuar. Aproveitando aqui, Bruno, a oportunidade, eu quero mandar um abraço ao grande juiz Evandro de... Aí, o Zé Vaquero que vem na pista, se apresentando, vem ele, representando o Pelabuco, vem, Zé! Ele tem que fazer valer pra empatar e voltar pra o terceiro ponto do E. Este, esse é o X1, o maior X1 malvivo do Brasil! Aí, vem Zé Vaquero na pista agora! Autorizou! Aí, o Zé Vaquero autorizou, Zé! Vai lá! O E. Vaquero deve se controlar, camarada Zé! Autorizou, Zé! Controla, controla! Acredita! Vai, vai, vai! A sua volta na cabra de mão, Zé Vaquero! O Renato vai com ele! Olha a sua mão! Segura! Zero! E aproveitamento dos técnicos! Com esse resultado, dois bois pra cada um! O primeiro competidor no linha fez valer com os dois! O E. Vaquero correu dois, colocou um e perdeu o segundo! Cinco minutos pra eles agora, pra que eles voltarem para o próximo kart! Libera o cronômetro! Vamos, Zé Galeguinho! Vambora! Alô, Lulinha! Aí, vem o Lulinha! Aí, vem! O Lulinha autorizou! Representando a música! Representando o forró! Representando a maquiajada brasileira! Xiju! Ao vivo! O Ineto de Guriem! Alô, Paraíba! Chega pra cá! Alô, minha galera do estúdio! Alô, os combinados! A sua volta na cabra de mão, levanta que chega pra cá! Aí, vem! Representando a capital da irrigação nacional! Aí, é Petrolina! É pra fazer valeu! Zero! Segue aproveitamentos técnicos! Cortando aí, o Lulinha! Já teve três apresentações! Validou duas, perdeu uma! Zé Vaquero! Já teve duas, validou a primeira! Infelizmente, perdeu a segunda e vem na terceira! Ele tem a oportunidade de empatar agora, né Bruno? Desse jeito! Tem a chance de empatar agora! Tem que deslocar! Aí, vem o Pernambuco na pista agora! Aí, vem! O Zé Vaqueiro vem aí! Aí, vem! O Zé Vaqueiro vem aí! O Zé Vaqueiro vem! O Zé Vaqueiro vem assim, toma na contrária! A sua volta na cabra do Bois, Zé Vaqueiro! Alô, Pernambuco! Alô, Pernambuco! O Rui, Cora e 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 Cora! Zero! Eu sei que aproveitamento dos técnicos! Termina mais uma rodada de Bois! Isso! As duas duplas que se aproveitaram só fizeram abrir o apetite dos Bois! Aí, ó! Lulinha, três apresentações, validou duas, perdeu uma! Zé Vaqueiro, três apresentações, validou um boi, perdeu dois! Cada competidor, restam mais duas apresentações! Lembrando que o Lulinha tem um boi de vantagem! Ambos os competidores, faltam duas carreiras cada vez! O clima aqui tá bem intenso, né? Vai mostrando aí, vai mostrando aí, Fábio, os competidores! Olha, o tratamento dos animais é bem intenso agora, né? Porque todos os dois perderam! Então, ó! Tá a equipe do Lulinha mexendo em tudo aqui, deixando a respiração dos animais mais confortável! Tá aqui o Saulo Rosa, né? Que é o chefe maior do SS Ranch, junto com o Saulozinho! É, ó! Conversando aí, ó! Passando as orientações, né? Conversando com o Lulinha! E daqui a pouco eles estão de volta! E atenção, porque o comportamento dos competidores vai mudando a cada rodada, né? Quando eles botam o boi, parece estar mais confiante! E quando perde, comete alguns erros que fazem toda a diferença! Assim que passou a volta no meio, passou o protetor no meio, a gente percebeu aqui que ficaria muito difícil pra fazer valer o boi! Voltamos pra Arena! Júnior Berg! Agora, aí vem a Top Events, aí vem representando o Geraldine Estrela! Com o de Eternal Biver, alocionele o possídio! Com o de Eternal Biver, que vem na pista agora! Autorizou, ele vem representando a capital da irrigação nacional! Aí a Petrolina! Autorizou, passou a volta na câmera do boi! A bola controla! Vai na Lulinha! O povo quer ver boi cair! Segura a Lulinha! É pra fazer valer! Vai voltar agora Zé Vaqueiro! E ele tem a chance de empatar agora, viu? Novamente ele tem a chance de empatar! Esse boi empata, completando a quarta apresentação de ambos os competidores! Ele vem representando o vale no boi-bocó! Aí vem o de Eternal Biver, agora! Autorizou, autorizou! O Renato vai com ele! Vamos lá! Ele vem esterado! Uma vez! Ele vem esterado pelo filho mais velho do saudoso TT! Aí vem esterado pelo presidente do circuito, o Matriz com leite de vaquejada! Autorizou! Amaratou! Aí que assina a câmera do boi! E o vaqueiro recebe! Essa volta é pra fazer valer! Tem que botar o boi pra empatar! Segura a Zé! Zero! Com esse resultado, a gente termina mais uma bateria de bois! As duas duplas que se apresentaram na rodada! Abriram mais uma vez o apetite dos bois que estão comendo e vermifugando-se ao final da pista! Juno Bergo! Eu! Quatro bois pra Lulinha, quatro bois pra Zé Vaqueiro! Lulinha validou dois, perdeu dois! Zé Vaqueiro validou um, perdeu os três! Se o Lulinha validar esse boi agora, o Zé Vaqueiro não precisa nem vir mais! Se o Lulinha colocar o boi, é o grande campeão do X1! Ô Bruno, estão me perguntando assim, se é casadinha a senha? Será, tu acha? Não, meu filho, não é casadinha não! É boi a boi, papai! É boi a boi, é duelo, meu filho! Quem bota passa, é quem perde casca de manga e bambão de jaca, meu filho! E fica de joelho rezando pra Nossa Senhora do Zé! Que é a santa que tem mais devota no Brasil! Toda semana tem devota! É o Rio da Humildade, integração nacional, as imagens do Velho Chico, a capital das carrancas, polo industrial de exportação de fruta! A grande oportunidade de sagrar o grande campeão agora, Lulinha! Pode sair o campeão nessa rodada agora! Esse boi, e vale o cinturão! Vai passar o boi! Esse boi, vale o título de campeão! Esse boi pode levar ele a ser o campeão do X1 ao vivo aqui de Guriel! Aí vai, o Lulinha passou a volta da câmera, o boi levanta e chega pra cá! É pra fazer manê! Segura, 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 segura! Valeu boi! Valeu boi, atenção! Com esse resultado... O grande campeão do X1 ao vivo, categoria, cantor de vaquejada, ele, Bruno! O grande Lulinha que montou o gol de Atena ao vivo, esterado pelo Ramonzinho, representou o parque do 2, geral do Estrela, equipe Top Eventos e equipe SS One! Aguardar apenas aqui, Bruno, os animais passarem na inspeção pelo pessoal do bem-estar, pra que a gente possa convocar os campeões pra receber o reconhecimento aqui! O próximo card já fica atento do Cristian Bell e o Iguinho! Já estamos aqui! Que a gente vai arrochar! O animal de puxar do vaqueiro Lulinha, o cavalo de esteira, né? O animal de esteira do Ramonzinho, infelizmente, ao passar lá, ele apresentou uma marca vermelha e, com isso, o boi dele será julgado zero e ele vai voltar. Aliás, teremos que continuar. Aqui não desclassifica da senha, porque é duelo, desclassifica do boi. Portanto, Bruno, ainda não temos o campeão do card, eles vão voltar pra poder se apresentar. Beleza? Então não tem campeão. Ainda não temos o campeão. Vamos ter agora desse boi que vai vir agora. Vão voltar novamente. Lulinha e também Zé Vaqueiro. Portanto, aí você de casa, que tá aqui com a gente, que tá assistindo, o bem-estar avaliou o animal e o animal apresentou pontos vermelhos, que chama-se SAT, sem aproveitamento técnico pelo bem-estar. Nisso, o boi é zerado, não vale pra pontuação e ele tem o direito de correr mais um boi. Ok? Vai voltar agora pra mais um boi. Beleza? Show? Beleza. Vamos se voar. Responsabilidade de fazer valeu, o boi vai empatar. Ele tem a responsabilidade, a obrigatoriedade de fazer valeu. Autorizou, autorizou. O boi partiu, ele não se toma na controla. O Renato vai com ele. É a sua força na cama do boi. Mas Zé Vaqueiro, segura. É pra fazer valeu, Zé Vaqueiro. Zero. Com esse resultado... Sem aproveitamentos técnicos. Já tá aqui no pé da cancela, Júlio Berguelho, o grande campeão do desafio do X1. É ele. Lulinha. Representando SSG Petrolina. Parque do Dr. Geraldo Estrela. Representando Salzinho. Representando o Sano Rosa. Representando o Geraldinho, o Sano Nélio. Capitão da irrigação nacional. Ao vivo e direto de Curiem, na Paraíba. O cantor de forró que saiu de Sergime pra receber o reconhecimento que todo o Brasil tá na pista agora. Parabéns. Parabéns. Aí, juntamente ao Ramonzinho, seu mistereiro. A galera de Petrolina. Parabéns. Levanta, mostra o povo. Parabéns. Foi bom de verdade. Petrolina, campeão. Parabéns. O próximo Cade vai começar.